Hoje nós vamos falar sobre a lei do menor esforço no cérebro, é claro. Olá pessoal, eu sou o doutor Arnone Kaldarte, médico, especialista em neurociência, e aqui nesse espaço nós vamos aprender juntos a ver como o cérebro funciona, para que a gente viva melhor no nosso trabalho e na nossa vida pessoal. Hoje nós vamos ver como é que o cérebro trabalha o esforço necessário para chegarmos a um objetivo. Quando a gente quer fazer alguma coisa, vai ser preciso um esforço. E como que o cérebro trabalha isso? Como que nós podemos ajudar o cérebro a nos ajudar a realizar aquilo que nós queremos? Bom, um dos segredos que se sabe é o seguinte, é aprender mais com menos. Quanto mais você aprender com menos esforço, melhor. Vou dar dois exemplos. O primeiro, vamos imaginar que nós estamos numa sala. Por exemplo, hoje estou aqui nessa sala. E aqui nessa sala, e eu vou querer sair daqui daqui um pouco e vou ir para um outro lugar. Eu quero ir de um ponto A, por exemplo, para um ponto B. E para eu sair daqui, existem duas formas. Existe uma janela e existe uma porta. Para onde, por onde que eu vou sair? É evidente, né? Eu vou sair pela porta. Eu não preciso nem pensar para isso, né? O meu cérebro automaticamente me encaminha pela porta. Se eu quiser sair pela janela, eu posso sair, mas o esforço vai ser muito grande e aí eu vou ter que pensar para isso. Mas naturalmente o cérebro vai me encaminhar na maioria absoluta das vezes e eu sair pela porta. Agora, vamos em outra situação. Tem uma pessoa que tem aproximadamente um metro e cinquenta de altura e, de repente, ela diz assim, eu quero ser um profissional de basquete. Puxa, ela tem um metro e cinquenta de altura. Impossível, não vamos dizer que é impossível, né? Mas vai ser muito difícil, né? Imagine o esforço que essa pessoa vai ter que fazer, vai ter que impor ao seu cérebro para que ela consiga pensar que, de repente, possa ser um jogador de basquete. Ela está colocando uma carga muito grande no cérebro dela. E a possibilidade de que o cérebro, digamos, faça com que ela desista dessa ideia é muito grande. Porque, de repente, ela vai chegar à conclusão, não, mas o que eu estou fazendo, né? Não é possível isso aí. Então, de um lado, quando você sai pela porta, não precisa de esforço nenhum. Agora, quando você coloca uma carga muito grande, querendo ser um jogador de basquete e você não tem altura para isso, a carga é muito grande. Então, o cérebro vê isso aí e ele não gosta disso. O cérebro não gosta de gastar muita energia. Quando precisa gastar muita energia, ele faz com que você desista. Ele segue a lei do menor esforço. Existe um médico americano chamado Deepak Chopra. Ele é muito conhecido mundialmente, tem vários livros, né? E um dos livros que ele escreveu é chamado As sete leis espirituais do sucesso. As sete leis espirituais do sucesso. E uma das leis que ele formulou é essa, é a lei do menor esforço. Para você não colocar carga demasiada ao teu cérebro, porque vai ser difícil você chegar aonde você quer chegar. E quando, por exemplo, você tem um objetivo muito alto, muito forte, que vai exigir que você tenha muita energia, a saída é você fatiar esse objetivo. Porque quando você fatia, você vai colocando cargas menores e a possibilidade do cérebro fazer você desistir é menor, né? Porque você vai colocando cargas menores para chegar no objetivo aquele que você quer. Então é o seguinte, essa lei do menor esforço, ela segue, ela faz como o rio, né? O rio segue o caminho mais fácil para chegar ao mar. E nós, para chegarmos aos nossos objetivos, o único cuidado que nós temos que ter é não colocar carga demasiada no cérebro. Porque se nós colocarmos carga demasiada, a possibilidade dele nos dissuadir e nós perdermos tempo e não chegarmos a lugar nenhum é muito grande. Cargas menores é aquilo que eu disse no início. Um dos segredos é fazer mais com menos, colocando cargas menores. Por hoje era isso. Obrigado e até mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto